Show! Então, assim, não tem nem muito por que não dizer o quão é importante, né? Você tem algum ponto aí que você quer dizer da importância, por que deve ou não ter o seguro incêndio? Olha, hoje, a importância desse seguro é assim, é você ter a tranquilidade de, num momento de um incidente, você, além dos danos psicológicos que isso vai gerar, e muitas vezes até físicos, né? Você ter a tranquilidade de que aquele seu patrimônio, de que tudo que você construiu, muitas vezes, durante uma vida, né? Ele vai ser restituído. E esse é o principal ponto dessa importância. Para o inquilino, e aqui eu gostaria até de colocar um ponto de reflexão, né? Para o inquilino, muitas vezes, num momento assim, ele vai colocar como uma responsabilidade do proprietário. O proprietário, por sua vez, vai falar, não, eu entreguei o imóvel em perfeitas condições, foi feita a vistoria, estava tudo certo, né? E a imobiliária fica nesse impasse, né? De não ter esse imóvel disponível para locação. Então, as três partes, num contrato de locação, saem perdendo, né? E, às vezes, por um valor que esse dano poderia ser resolvido de forma simples. Não precisaria entrar numa esfera judicial, porque esses processos, normalmente, vão para uma esfera judicial, né? Para determinar a culpabilidade ali. Então, se você tem um amparo de uma cobertura que vai indenizar todas essas partes, eu acho que é o melhor dos mundos, né? Aí, está aí a importância. Você tem algum exemplo aí de sinistro que aconteceu com vocês aí? Olha, aqui na corretora, graças a Deus, nós ainda não tivemos um incidente, assim, de incêndio, tá? Um foco de incêndio. Tivemos de outros segmentos, né? Vendaval, tivemos uma indústria lá no sul, no Rio Grande do Sul, que deu um vendaval e foi um prejuízo muito grande, né? No furacão, no último furacão aí que teve. Então, e assim, é bem tranquilo, né? Quando o cliente está amparado com uma cobertura, né? A gente aciona a seguradora, é feito todo o levantamento. E o legal de ter um seguro é porque, neste momento, também, você vai ter esse amparo de um corretor, de um especialista, ou até mesmo de um analista da seguradora, né? Então, é só vantagem. Eu só vejo vantagem, Felipe. E, assim, é a bandeira que eu levanto aqui na corretora, que eu incentivo os nossos clientes a sempre contratar.